Abertura Africa é um continente que conhece a faria, esporte, atividades de viagem, camas e viagem de viagem. O razão aqui que vimos uma nova criação, e temos diferentes plataformas que irem para a África, e muitas mulheres e singulares estão começando no âmbito da criatura do conteúdo na esta região. Então, nós vamos ver e filmar diferentes pessoas que têm um balanço entre trabalho, viajamento e outras atividades do seu tempo, e também a criação de conteúdo. Então, eu vou falar com alguns deles, que vão nos contar mais sobre eles, e também que vão nos contar como eles fazem isso. Minha jornada começa com a ir para essa randome vila na África, Kenia, que tem o maior número de youtubers e criadores em diferentes plataformas. Isso inclui TikTok, Instagram e outras famosas plataformas online. Olá, família. Então, eu estou profundo em uma vila na África, que é um dos vilares com o maior número de youtubers em Kenia, e provavelmente na África, e também provavelmente no mundo. E hoje eu quero ouvir opiniões de diferentes criadores em este vilares. E eu quero saber como cada e cada um deles se sente, sendo criadores, e pelo menos ser unidos em uma região particular que tem algo para ser orgulosa. Tipicamente, aqui na África, é muito, muito difícil para você encontrar uma região pequena com muitos criadores focados e determinados para ser unidos do resto do mundo. Eu quero dizer, nós temos muitas coisas acontecendo no mundo agora, mas em um lugar tão específico, nós temos pessoas que estão realmente, realmente trabalhando hard, determinados, focados e ambiciosos. Então, eu quero saber qual é a motivação de tudo isso, incluindo eu estar aqui, então, vamos esperar e ver como o dia vai. A Música A Música A Música A Música E aí 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 E aí